Música Florença, pra mim, é muito importante, porque quando eu vim pra cá, eu era muito jovem, eu tinha 19 anos. Uma época onde você tá com o olhar aprendendo muitas coisas. Música Você ficar aqui no berço da arte, você tá num lugar que você pode pegar um trem e rapidamente você chegar em Pádua, onde você vê todas aquelas pinturas de Giotto, lindíssimas, aquele azul magnífico. Os anjos, acho que tudo isso, todos esses detalhes, fazem parte muito do meu trabalho. Eu acho que a Itália tá muito no meu coração. Música O olhar estético que busca a beleza. Os italianos, eles estão ligados o tempo todo em tudo que é bonito, tudo que é belo. Então, seja na moda, seja nos palácios, seja na comida. Música Essa casa é o meu lugar em Florença. Música Esse daqui é o Luciano, um super amigo meu aqui. Tchau! Ele é o dono dessa casa aqui maravilhosa. Música Quando eu penso numa casa aqui em Florença, eu penso nessa casa, que é a casa que eu sempre venho. Música Um dos lugares dessa casa que eu adoro ficar é o terraço. E é um terraço com janela pra todos os lados. Eu acho que é uma casa muito, assim, florentina. Até que você pode ver ali o Palácio Vecchio. Música É uma casa que te abraça. Música E aí, sempre que eu venho aqui, a gente vai juntos comprar alguma coisa. Ele cozinha super bem. Música Então, você vai comprar aipo, cenoura, pomodoro e patate. Grazie. Grazie mille. Tchau. Tchau, arrivederci. Agora, então, o Luciano tá fazendo um almoço maravilhoso. Ele é um chef. Questa é a insalata de polpo. Dopo a jornada de trabalho, entra em cozinha, saca a mente da que é o trabalho, os problemas, a vida quotidiana. Essa é uma das coisas que eu adoro na Itália, ó. E não só o requinte, mas olha a beleza, os detalhes, o colorido. Isso é Itália, ó, pura beleza. Música E na Itália, sábado, na domenica, especialmente, todos fazem o pranço insieme, a família se unir. Então, na Itália, é muito importante a casa. Fazemos um brinco. Música Pensando em Chianti é um confim entre Siena e Florença. Nós estamos aqui num limite mesmo. Música Toda a vila pertence ao século XVI. Era um convento, um convento de freiras. Música E vem de São Paulo, capitão. Em 1979, vim, decidi, vim fazer um curso de especialização aqui na Inferência, lugar melhor não existia, de crítica de arte. Depois de um ano que eu estava aqui, estudando, fazendo curso, conheci meu marido, Roberto. O sonho dele era vir para o campo. Nós demoramos vários anos para achar a casa ideal, até que decidimos, finalmente, achar um lugar para ficar e fazer uma atividade turística, que era uma coisa que permitia que a gente morasse no campo e, ao mesmo tempo, um trabalho, que era receber as pessoas. Eu necessitei, mais ou menos, um mês para lembrar o nome dela, porque não dava. Jussara, nunca em minha vida escutei uma pessoa com o nome de Jussara. Ela tinha a energia incrível do brasileiro, carinhosa, tem muita paixão em que faz. Aqui é uma, aqui na Itália se diz cantina, que é a adega, seria a adega. É uma adega original, do período, do século XVI. E nós, simplesmente, recuperamos. A fetunta é típica toscana. A fetunta se resume em pão toscano, que é sem sal, típico daqui, com alho e o nosso azeite. Essa casa, para mim, representa a minha filosofia de vida e que é contato com a natureza, com a beleza que está à minha volta, que é a arquitetura. Aprendo cada dia com a natureza e com essa maneira de viver, viver bem. Não é fácil, não é fácil, mas eu acho que não é impossível. Eu sugeriria o seguinte, se vocês pudessem visitar Consuelo, que ela mora em Fiesoli, que é uma cidadezinha mais alta que Florença, mas no campo. Eu adoro caminhar pelas ruas. Florença é uma cidade linda que eu amo hoje em dia, mas quando eu cheguei aqui a primeira noite, as luzes dos lampiões são amarelas. e isso me deu uma tristeza imensa que eu comecei a chorar, porque eu sempre vim de cidades onde as luzes das cidades eram azuis. Nos anos, mudou tudo. Eu acho que a vida que foi crescendo, as crianças, as crianças que cresceram, e hoje em dia, essas luzes amarelas passaram a um amarelo que eu amo, um amarelo que me traz felicidade, que me traz um conforto. Agora, quando eu volto, eu me sinto em casa. Essa casa, pra mim, no campo, na Toscana, é um acalanto. Música Eu nasci no Brasil, em São Paulo e vivi lá até os meus 18 anos e fui morar nos Estados Unidos, onde eu fiz a universidade e depois fui trabalhar em Nova York. Lá encontrei meu ex-marido que estava trabalhando lá também e ele me importou pra cá. Eu moro nessa casa aqui já faz 25 anos. Essa daqui é uma casa só que foi dividida em vários apartamentos. Eu moro aqui em um pedaço da estufa, que era da casa de Américo Vespucci, navegador que veio junto com Cristóvão Colombo às Américas, por isso que a América se chama América, por causa do Américo. A característica bacana da estufa, pra quem vem morar em uma, é que em geral ela tá no campo. Ela é virada ao sol, você tem sol o dia todo e as janelas são grandes, porque era onde eles colocavam os limões, especialmente no inverno. As fachadas das casas não podem mudar de cor, nem as fachadas nem as persianas. agora a gente tá dentro de casa, que era essa famosa estufa que a gente contou. Você vê que não tem nenhum valor arquitetônico, não tem detalhes, não tem afrescos. É uma casa simples, justamente por isso que eu decidi decorá-la de uma forma moderna. É quase um apartamento na campanha. Eu fiz uma reforma nessa casa e mudei um pouco, especialmente a sala. E coloquei mais do meu jeito, porque uma das características toscanas são chão de tijolão. Eu acho muito frio, então eu queria justamente essa ideia de apartamento, chão de madeira. Você abre a janela e você tá dentro de casa, mas fora ao mesmo tempo. E você tem só o tempo todo e o dia muda na tua frente, porque você tem essa luz que muda muito da manhã até a noite. Nunca me canso de olhar tudo que é lindo. É como aqui, todo dia que eu abro a janela eu acho lindo. Tchau, tchau.